Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção, na minha condição, é diferente, sou muito exigente. Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção, na minha condição, é diferente, sou muito exigente. Tu acha que eu não quero, não ouviu nada, cuidado que eu tô preparado, meu fogo tá discreto, controlado, tu tá jogando bola com granada. Vem sem medo pro meu mundo, gosto quando vai bem fundo, se não sabe eu te ajudo, vai ficar assim, ah, ah. Vem sem medo pro meu mundo, gosto quando vai bem fundo, se não sabe eu te ajudo, deixa eu te contar. Tua vez, vou te incendiar. Fala mal de mim, mas fala mesmo assim, enquanto você fala eu faço tudo que eu tô afim. Fala mal de mim, mas fala mesmo assim, enquanto você fala eu faço tudo que eu tô afim. Queima, 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 queima. Queima, 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 queima. Queima, 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 queima. Queima, 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 queima. Enquanto você fala queima. Sabe, a mocinha apaixonada, que ficava na janela, esperando o príncipe encantado. Ela tá brindando a liberdade, tá vestida pra maldade, mal chegou e já virou notícia. Deixou de ser santinha, agora é vilã, juntou com as amiguinhas, tá cheia de fã. Ela sabe que pode ir, olhou pra ela, é headshot. Tudo, zero, vai ler que ela tá na casa. Suculenta, sobe, senta, olha pra essa raba. Um bom da assassina, olhar de menina, proíbe da pedra adolescente. O que foi feito, marquinha no jeito, mas que jogadão e decidente. Olha o que ela faz, olha, olha o que ela faz com esse bobo. Acertei de novo. Olha, olha o que ela faz com esse bobo. Bolsa a pressão, não vou chegando e já botando a mão. Cuidado pra não se queimar, pois tá que nem vulcão. Como já tá entrando em rupição, não tem quem não consiga dizer não. Clima tá bom. Joga o popô no alto, sentindo o calor. Fazendo assim, não stop, não. Só três moleque brabo, as mina em braço, sem mimimi. Se concentra, que vai esquentar. Tô linda, o que você faz pra ser assim? Tô linda, quando se olhar no espelho diz assim. Tô linda, não sei o que dizer pra te ganhar ainda. Mas o começo pode ser assim. Avisa geral que já era, não tô mais sozinho na pista. Avisa pra elas que eu já fui, pra zoeira dei hasta la vista. Só quero uma casa no mato e uma boa razão pra sonhar. Um cachorro, um gato, comida no prato e uma cama pra gente quebrar. Tava perdido aqui, cê veio me salvar. Mal ele sabia que lá no pé da areia, outro chama de sereia. Essa menina solta, essa menina solta. Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá na casa dela, ela sentava e escolhia quem ela queria. Essa menina solta, vai ter que superar. Vai ter que superar. Essa menina solta, essa menina solta. Não tem ninguém que apague esse fogo. Ela chega do baile e quer voltar pro bolo. E na malícia vai ficar até o dia de cansar. E ela vai querer sentar de novo. E se ninguém mandar parar, a rabeta vai quicar no passinho que vai pegar fogo. A da fada do chão. Essa menina solta, a da fada do chão. Chão. Quem tem? Joga. Joga. Quem tem? Joga. Joga. Let's go, amiga. Essas menina é monstra. O terror do baile chegou e tá pronta. Ela veio toda na maldade. Jogando o bumbum daquele jeito. E no baile funk é destaque. Desconhece um bumbum tão perfeito. Vai e joga devagar, vem e joga devagar. Só pra mim pra eu voltar, menina. Vai e joga devagar, vem e joga devagar. Quero ver. Menina braba, com bumbum granada. Presta atenção, faca, faca. Pra que isso tudo? Nossa, que absurdo. Que cotinha bem todo mundo. Ela trava, ela senta. Movimentando o bumbum em câmera lenta. Ela trava e apresenta. Movimentando o bumbum em câmera lenta. Ela quis ser bem na minha. Jeremy Smith, vamos dar uma relatinha. É o poder. Aceita porque dói menos. De longe falam alto, mas de perto tão pequenos. Se afogam no próprio veneno. Tão ingênuos. Se a cara pulsa, se fala o mesmo. E eu cobro quem me der. É o poder. O mundo é de quem faz. Realidade assusta todos com normais. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Viu, sabe? Depois não vem dizer que eu não avisei. Filha mais que diamante. Que uma estrela no céu. Desde o meu coração. Da caça de papel. Ela provoca em mim a mais louca sensação. Se eu tento segurar, ela escapa da minha mão. É danada essa menina. Seu bumbum me alucina. Faz a mente pirar. Fui ficar cara a cara. Facilei na balada. Ela me fez com um. Três, dois, um. Pensa na vontade que tá na minha rabade. Ir pro baile só pra julgar na sua cara. Tô sem paciência de não fazer nada. Só eu tô tremendo de raiva. Saudade, né, minha filha? Do rolê com as amigas. De não voltar pra casa. Saudade, sonhos, só voltar de madrugada. Essa novinha é safada. Só sai de casa pra causar. Com seu bumbum ela faz mágica. Habilidosa pra empinar. Sua, barra, mama e caga. Vem cantar, acelerar. Sobe, trava, pé, se encaixa. Pede pra acelerar. Ela é ritmo. Que pena essa moça bonita que ainda acredita que sabe o que quer. Calou-se acanhada num canto parado num ponto. Manteve perdido o olhar. Pensa na vida, paixão infinita que desde pequena sente por viver. Tem tanto querer, mas há de entender. Tem tempo pra dominar. Deixa de uma vez de ser só passageira. Do rumo que leva a sua ambição. Deixa de pensar que tudo é brincadeira. Acho que isso é síndrome de pé. Tô dando risada, é bem da tua cara. Tentando, quicando e jogando pra trás. Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai. Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai. Vai, 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 vai. Quer mais? Vai, 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 vai. Ah, aguenta, vai. A gente não tem compromisso. Mas se eu me afastar, você vai sentir falta de mim. Eu não nasci pra putaria. Mas o problema é que a putaria nasceu pra mim. Mas se a gente se ver, vai dar merda. Eu não controlo o tesão e você vai querer de novo. Te olho no olho, mas que foda sincera. Te dando vários tapão e eu vou sentando com gosto. Se tudo que vai volta, isso te assusta. Eu te confoto de cima pra baixo. Todo mundo quer gozar. Aquela tremidinha, quem não gosta? Quem vai falar? Meu bem, eu gosto mesmo, Ed. Esfrega no roça-roça, me beija, me dá tesão. Vai, desce e dá uma linguadinha, tu vai ver que é bom. Cada mina que eu pego no outro dia já é bia. Quer saber por quê? Então cai de boca aqui. Esfrega no roça-roça, me beija, me dá tesão. Vai, desce e dá uma linguadinha, tu vai ver que é bom. E se eu disser que eu e seu amigo, a gente foi se conhecendo. O clima esquentou e a gente foi se envolvendo. E no final da noite a gente acabou fudendo. Pode ficar tranquila que não rola um sentimento, não é chifre. É só revezamento, não é chifre. Hoje ela tá plena, vai descer de salto sem nenhum problema. Prender o cabelo sem perder o estilo. Prepare o colete que lá vem o tiro. Ela é pipa voada, diferenciada. Não se emocione, veja lá como fala. Ela não é pro seu biquíni, nem é o seu espagar. Cê tá querendo arrumar treta, meu parça. Bicho do curto não é um convite. Já que começou, mostrei quem eu sou. Eu te trouxe aqui, você provocou. Sei que tu gostou, faz parte do show. Eu já te esqueci, o que passou, passou. Eu sou magia negra, eu fiz o seu fudu. Você é minha preta, hoje é o meu menu. O meu feitiço chega e invadir a sua casa. Entra na sua mente, deixa seu corpo em brasa. Abra cadabra, eu disse, abra cadabra. Nunca sobra nada, com a pegada macabra. Abra cadabra, eu disse, abra cadabra. Desejo a todas inimigas vida longa. Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, eu só tiro, porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Acredita em Deus, faço ele de escudo. Late mais alto, que daqui eu não te escuto. No camarote, quase não dá pra te ver. Tá rachando a cara, tá querendo aparecer. Não sou covarde. Não vem com esse cavalo branco achando que vai me levar. Nunca fui daquelas que um dia sonham com o altar. Minha vida hot star, isso não tem quem evite. Contando as notas de cem, com o WC no beat. Sai da frente, abre espaço, a luz tá chegando. Eita, que bonde lindo, perfume exalando. Ela vem com a bruna, ela vem com a parte, ela não tem limite. Com a Vanessa, com a Daiane pra fechar isso. A bunda desce, a bunda sobe, a sua mão. Olha quem brotou aqui pra tretar, que a safadeza sabe onde me encontrar. Eu não sou o amor da sua vida, mas o chá da preta fez você se apaixonar. Se eu mandar um oi sumido no WhatsApp, no final tu sabe. Vai rolar aquela foda de cria. Era pra gente secar a metade, mas bateu na trave. Fui mirar no amor, mas acertei na putaria. Nessa noite eu só quero jogar. Arraba no chão, mão pro ar. Essa é a... Tô tipo que pisa forte, derruba a paredão. Meu sangue traz boa sorte, eu vivo pela missão. É da minha área que eu vou pra batalha. No Brasil, me cuba, buzinho, moibiz. Ouvindo meu som, cê sabeu do bonde. Cê sabeu da arte, não te pilotiza. Quando eu desço do salto, ninguém me segura. Se eu quebro de lado, quer me fazer tua. Você é tão suado, tá paralisado pelo meu gingado. Com minha postura, meu corpo te acende. Aceita, rende. Vai chegar devagar, pede por favor. Manda me falar de cima, vai ver. Rola por cima, faz, cê passa mal. Eu, hoje vou fazer a festa. Usar o que ele detesta. Hoje vou me libertar. Ele pode ir embora. Que vai ser muito pior. Vai aprender a viver só. Desculpa, mas não sou brava. Pode chorar, chora, baby. Pode chorar, chora. Se produz, bota aquela roupa. Aquele vestido sensual que eu tô passando aí. Me seduz, chega na maldade. Sabe que a galera passa mal. Sensacional. Cheia de malícia, malandro nem pisca. Nossa, nossa. Não chega para a pista. Essa menina é chica. Por esse do chão. Ele tá enchendo o saco, me chamando de amor. Hoje ele se deu mal, a putaria me abraçou. Ele tá enchendo o saco, me chamando de amor. Hoje ele se deu mal, a putaria me abraçou. Eu vou pro baile da Colômbia. Porque eu quero putaria. Lá começa de noite e só termina de dia. Na checa, na chequinha. Bota tudo na novinha. Na checa, na checa. O problema é que ela é linda. Essa menina é mexe com o meu coração. O problema é que ela é linda. Até já tentando entender. Mas a foda é que ela é linda. Sim, a foda é que ela é linda. Eu não queria ser o cara que largou essa menina. Ela tá por cima. O baile todo faz rodinha e bate palma quando ela quita. Ela tá por cima. A princesinha agora tá sensacional. Trocou o príncipe encantado pelo louco mau. Fugindo a tocar e só quer beijar na boca. Ela tá louca, 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 louca. Pra baixo, pra cima, ela é aqui que ela empina. Hoje ela ataca, ela ataca, ela ataca. A música acaba, ela não para. Ela ataca a raba, ela atrasa, ela solta, ela não para. Ela ataca a raba, a música acaba, ela não para. Ela ataca a raba, ela trava, ela solta, ela não para. Ela ataca, ataca pra cá. Taca pra lá, taca pra frente, taca sem parar. Taca pra cá, taca pra lá. Taca pra frente, taca sem parar. Vai! Taca, taca, ela ataca, raba, taca, taca, ela ataca. Taca, taca, ela ataca, raba, taca. Hoje eu vou pro baile, só pra embrasar. No 105 entrar eu vou rebolar. Eu faço o que eu quero, não espero. Ninguém manda, manda, manda. Vai! Ela vem fogo, ela tá cheia de gracia. O até pão, só jogando na minha cara. Taca o budão. Para, joga, patanada, patenção. Para, joga, patanada, patenção. Para, joga, patanada, patenção. Para, joga, patanada, patenção. Para, joga, patanada. É toda recalcada, alegria alheia incomoda Venenosa, ei, ela é venenosa, ei É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel Não sufoca ela, deixa ela à vontade Quem tentou já era, já virou saudade Ela desapega na mesma intensidade Que a bunda dela bate com o grave Ela joga, ela joga, ela joga só de sacanagem Ela joga, ela joga, ela joga só de sacanagem Ela joga, 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 ela joga só de sacanagem Pus e joga fora na mesma velocidade Ela joga, ela joga, ela joga só de sacanagem Ela é um filme de ação com vários finais Ela é política aplicada e conversas banais Se ela tiver muito afim, seja perspicaz Ela nunca vai deixar claro, então entenda os sinais É o paraíso, suas curvas são cartões postais Não tem juízo, ou se já teve hoje não tem mais Ela é um barco mais bolado que aportou no seu cais As outras falam, falam, ela chega e faz Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais Ela dança, dança, dança demais Ela já acreditou Vou chamar minhas coleguinhas, vem comigo nesse som Vai rolar uma disputinha pra ver quem tem mais o dom Hoje eu tô igual Tricelinha, perdendo minha direção Já convoquei as novinhas pra jogar na pareda Eu quero ver, tu soube descer Fica rebolar, mexer e tremer É bom demais, rebolar pra trás A mamãe é que vai te mostrar como é que faz Mostra que tu não é franca Se joga a bolsa, nada Se joga Tá decidido, é do meu jeito Eu quero, tem que ser assim Sigo minha vida, sou decidida Eu sei o que é melhor pra mim Na minha vida, na minha liberdade Quem mandar sou eu Tudo que eu faço, eu deixo de fazer É problema meu O que eu tô no comando E pronto é pro que vier É, é, baby, nunca perco a pose Sempre dona do poder, eu sou mulher Que... Mandando ver Meu vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sim te faz enlouquecer Faço o CV Mandando ver Meu vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sim te faz enlouquecer Faço o CV Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é... Já falei, não sou fadinha Sou fadona É, sou fadona Uma fada sem estresse Dessas que faz e acontece Já te falei, não esquece Não sou fadinha, eu sou fadona Fada que sabe curtir Eu chego... Sente a vibração que o som chegou Bota o pé na areia e deixa a onda entrar Tá geral na pilha, então demorou Vem que é da boa e tu vai gostar Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa Tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Todo meio-noite Tá chegando a hora De entrar em cena A sanfona tenebrosa Menina tenha calma, não fique desesperada Se o seu bumbum começar a mexer do nada Menina tenha calma, não fique desesperada Se o seu bumbum começar a mexer do nada A sanfona tenebrosa vai fazer você senta, 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 senta Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha, um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha, um real Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha avó já perguntou Que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha avó já perguntou Que plantinha é essa, meu amor? Ela é uma princesa Que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o bairro Só de tênis no pé Ela tem o brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinhação Qual é o nome daquela magia? Eu esqueci, velho A vada que dava Lembrei A vara que é Rasta tabaca na vara Vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda Eita rabeta que voa Rasta tabaca na vara Vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda Me chama de Harry Poe Rasta Rasta Vai sentando na vassoura Rasta Rasta Vai sentando na vassoura Ela é da quebrada Toda empolgadinha Sabe ser ousada Sabe ser santinha Ela sai de casa pra causar Se não aturar Tu vai surtar A pimenta de cima Maravilhosa Maravilhosa Ninguém segura ela não Quando ela joga 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 o rabetão No chão Quero ver Não vou parar Não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar E tá no teu olhar Se eu convencer vou terminar Então Desce Espegue na tua cara Já tá doidinha Já tá doidinha Perdendo a linha Quem olha pensa que ela é princesinha Esse decote Que me confogue A mulher de onde tu veio tem mais norte Essa tua boca É uma loucura Tem um veneno que me mata e que me cura Não me olha não Eu não me apaixonar Mas faz aquele movimento Tu bu 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 Eu já tive muita grana Mas botei tudo a perder Investi em ações do mega filme Miss HD Hoje sou pobre e fudido Sempre no vermelho eu fico Mas pra pegar a burguesia Vou me fazer de rico Ei, gata, quer dar um rolê comigo, não? Opa! Peguei a chave Vamo comigo ali de busão Gostou da minha mansão? Comprei a vista no parcelado Agora faz um pezinho aí que bo...